Fala pessoal, cá estou novamente para mais uma vez analisar uma partida dele O nosso intrépido grande mestre Alexander Fia Que segue perambulando pelas ruas de Havana Demonstrando sua categoria nos tabuleiros Simplesmente isso, veja que Fia começou arrasando No tradicionalíssimo memorial capa blanca E ganhou as três primeiras partidas E não apenas isso, três partidas exuberantes Bem ao seu estilo, jogando para cima Não é à toa que ele é conhecido pela alcunha de no fear Sem medo, apenas e simplesmente isso Olha, a partida que eu vou mostrar hoje Mais uma vez, um show à parte O Fia segue essa sua estratégia de levar o adversário para complicações absurdas Ele é o nosso coringa do xadrez Quer dizer, quanto mais caótica tiver a posição Mais feliz está o Fia Mesmo se nem ele estiver entendendo Ele não se importa com isso Ele quer levar o adversário para o caos E poucos conseguem sobreviver Quando ele está em forma É isso que nós veremos No vídeo de hoje Depois dela A não menos Repaginada Vinheta Se não vejamos o que aconteceu Nessa magnífica partida jogada Contra um fortíssimo grande mestre Eduardo Iturriçaga Nascido na Venezuela Hoje em dia ele mora na Espanha Eu não tenho certeza se ele já representa a Espanha Nos torneios oficiais Creio que sim Ok? E enfim Já ganhou o Continental Aqui no Brasil Excelente jogador de blitz Enfim Um fortíssimo grande mestre De 2.637 de rating E eles jogaram uma Índia do Rei Isso sim é uma defesa Olha, eu já tive minhas diferenças com a Índia do Rei Admito Ok? Ela nem sempre me trata bem Mas Essa é uma defesa Divertida Para você olhar Às vezes não tanto para você jogar Ok? Mas certamente é uma defesa divertida É como aquele time de futebol Que você sabe que Nas partidas dele Veremos muitos gols E é isso que acontece na Índia do Rei Ok? A variante do fianchetto Que o Iturri Saga escolhe É uma das opções mais sólidas Para as brancas As pretas tem muitas opções aqui O FIA Sempre gostou muito Da variante pano Que é essa que joga com A6 Torre B8 E depois B5 E tem o nome Do lendário Grande mestre argentino Que foi campeão mundial juvenil Esteve aí entre os melhores do mundo Por muitos anos Mas Para essa partida O FIA escolhe uma outra opção Que é E5 Logo aqui E O Iturri Saga joga D5 As brancas tem uma opção Aqui D toma E5 Leva um tipo de jogo Mais posicional Não é? E as pretas tem Duas opções agora De captura Pode tomar de cavalo E aí Você pode ir para o final Você pode jogar B3 O branco pode Fazer algumas coisas E D toma E5 também Onde as brancas Podem jogar agora Bispo G5 Direto Ou trocar as damas Depois de jogar Bispo G5 Dependendo Sempre trocar as damas Com o FIA É uma estratégia Interessante Mas O Iturri Saga Estava a fim de jogo Também Ela mandou D5 Que leva A uma estrutura Mais Típica Da Índia do Rei Essa Quando fecha o centro E aí O jogo fica bem Primitivo E interessante Por quê? Os planos Fiquem muito claros Quando chegam Nessa estrutura Aqui Entendeu? Você joga O preto vai jogar No flanco rei Avançando um pessoal Aqui E o branco vai avançar Um pessoal no flanco dama Então fica Aquele xadrez Mirandinha Você Abaixa a cabeça E sai correndo Entendeu? Para quem não Se você não conhece Essa referência Está certo? Certamente você não viu O futebol nos anos 90 Entendeu? Mas Vá procurar Mirandinha Jogador Fez sucesso No Corinthians Abaixa a cabeça Sai correndo Às vezes dá certo Essa estratégia Às vezes não Ok? Mas essa é a característica Do jogo agora Então A partir de agora Será conhecido Como posição Mirandinha Ok? Então Joga aqui O branco domina O centro também Primeiro aqui Algumas preparações O preto joga A5 Para desenvolver o cavalo Cavalo é 1 Típica manobrinha Cavalo a 6 Cavalo d3 E agora cavalo d7 Começando o plano aqui De avanço no flanco rei E o branco vai avançar No flanco dão Como eu disse O jogo não é muito sutil Aqui Está certo? Tem que ver Quem vai chegar primeiro Bispe 3 Inclusive f5 Poderia ser jogado Já direto E uma opção Bem temática O branco toma em f5 Joga f4 E4 E cavalo f2 Agora A minha vida inteira Eu joguei A favor E contra A índia do rei Centenas de partidos Provavelmente E uma das estruturas Que mais ocorreram Nas minhas partidas É essa aqui Eternamente Você se pergunta Quem leva a melhora Aqui Essa é uma questão Que até hoje Não está bem definida Ok O branco vai tentando Bloquear as pretas Aqui já não leva Um ataque muito forte Entretanto as pretas Têm um peão passado E as vezes o branco É que tenta jogar Com h3 e g4 É uma posição Bem complexa Depende de outros fatores Também Mas a posição é jogável Para as pretas Enfim Tem gente que joga Com cavalo de dc5 Primeiro Tem gente que joga B6 Também Primeiro Reforçando a casa c5 A posição é rica E permite Diferentes estratégias O Fia jogou Cavalo de ac5 E depois de cavalo Toma Cavalo toma O Iturri Manda a3 Para jogar b4 Se aproveitando Que aqui As pretas Não podem jogar a4 Né Note Você Estratégico do youtube Que As brancas Praticamente Nunca podem jogar a3 Nessa estrutura Se o preto Puder jogar a4 Se você Digamos Vou ilustrar aqui Você jogou um lance Qualquer Vou citar um lance Bem ruim Aqui H3 Só para ilustrar O preto joga bispo d7 E você joga a3 Em alguns países Você vai preso Já Não Acho que prisão Exagerada Mas Seria uma prisão Realmente Injustificada Nesse caso Mas Você poderia Levar uma advertência Ou até mesmo Uma multa Quem sabe Por permitir O A4 Nessa posição Agora o peão De a4 Está bem Defendido E aqui Se as pretas Jogam a4 Agora O branco Pode capturar Esse peão Certo E Leva vantagem O Morozevich Uma vez Joguei uma partida Com ele de brancos E ele entregou Esse peão Assim Não foi exatamente Nessa posição Mas Só para ficar Com o bispo De casas pretas Verdade é que A estrutura Estava bem diferente Aqui no flanco Rei Mas eu digo Às vezes O preto Até sacrifica Um peão Só para ficar Com o bispo Aqui Não é uma boa Aqui o branco Tem vantagem Então O Fia jogou Bispo d7 Mais uma vez F5 Também era possível Ele joga Bispo d7 Preparando A4 E com a ideia De Contra b4 Agora Ele tem A tradicional Manobra Troca tudo Da folia Joga cavalo B3 E o Pocotó Passa para D4 Um lugar bem Aprazível Para esse Pocotó E o Itui Jogou Dama B2 E cavalo D4 E jogou Agora cavalo E2 Tudo muito lógico Muito bem jogado Essa partida Depois Se eu não me esquecer Nós vamos ver É É Nós vamos ver A precisão Dessa partida É bem possível Que eu me esqueça Até o final Entendeu Se isso ocorrer Me perdoe O tempo vai passando E você vai ficando esquecido Mas Muito bem jogada Cavalo Toma EF5 E veja só Curiosamente Estamos no lance Vai ser jogado Lance 21 Agora E apenas agora Nós temos Uma novidade Teórica Ok Foi jogada Numa partida Blitz Hoje em dia No meu tempo Era impensável Aliás As partidas Blitz Nem ficavam guardadas Entendeu Hoje em dia As partidas De Blitz São fundamentais Para compor a teoria Então você vê lá Está pesquisando Aparece um monte de partida Campeonato Mundial de Blitz Title Truser Tudo isso Forma a teoria De hoje em dia Essa é a verdade Então tem um Blitz Aqui do Friedman Contra o Theodorou E o Friedman Jogou o Dama D2 Nessa posição Para evitar o F4 É um lance possível Tá Não tem uma partida Que o Branco Joga a Eta Na F5 Aqui também Mas o Itunes Joga a Torre A1 Que é um lance Bem lógico Uma novidade Bem natural Bota a Torre aí Claro Permite F4 Esse é o problema Ele joga Bispo D2 E Dama F6 Seguindo aqui A estratégia de atacar Agora ele joga F3 Esse lance Talvez seja Uma pequena Imprecisão Ok O F1 O F1 Sai avançando Aqui As Brancas Abaixam a cabeça E vão para cá Ele defende O Peão Também tem que defender Algumas coisas Não dá para ficar Totalmente sem zagueiro E agora Vem Segue o ataque Segue o ataque Segue o ataque Também Tomou Tomou E aqui nós temos Uma das posições Críticas Dessa partida O Fia Complica o jogo De vez Agora E faz o melhor lance Possível Se ele tivesse Que defender O Peão De C7 Com uma jogada Passiva Como uma F7 Ele estaria Em maus lençóis Joga B5 Estou jogando B6 O ataque das pretas Não é rápido O suficiente Mas ele mandou bala Aqui D5 6 pontos de exclamação Criando o caos No tabuleiro E aqui o nosso Coringa Certamente estava feliz Ok É difícil De analisar Essa posição Até mesmo Com o computador Tá Eu vou indicar Aqui Algumas opções E onde ocorreu O erro decisivo Da partida Mas Enfim No espaço De tempo De um vídeo Do Youtube Ok É impossível Analisar tudo Certo A ideia Desse lance A gente vai ver Na sequência Da partida Na qual O Iturri Toma de peão Aqui em D5 O Iturri Toma C7 Também é possível Mas é um lance Eu vou dizer Pouco Não sei se é pouco Humano Mas Parece ruim Isso aqui Porque o preto Pode jogar Dama D6 E você vai fazer O que com a torre Agora Se você tirar Torre Eu posso tomar Em C6 Eu posso tomar Em E4 Mas as pretas Um dos temas Interessantes Nessa posição É que as brancas Têm Sempre a possibilidade De sacrificar Uma qualidade Seja em C8 Ou em G7 As duas São possíveis Aqui A posição É completamente Irracional Maluca Por exemplo Torre toma Torre toma B5 O computador Que é uma máquina Sempre avalia Como igualdade Agora né O computador Tá de brincadeira Igualdade Ele tá igualado Tá tranquilo Igualdade tranquila Não é Fácil aqui Vai empatar E se Esse aqui Também é possível Torre toma Rei toma E é toma D5 Dama toma Bispo C3 Torre é 8 Eu preferiria Evidentemente Estar de preto Mas o computador Diz que tá igualado Mas enfim Igualado Com qualidade a mais Ou com qualidade a menos Eu prefiro estar Com qualidade a mais E você? Ok? Mas Objetivamente Há chances Para ambos os lados Antes ele jogou E toma D5 Que também é possível E agora a ideia do Fio É seguir sacrificando peões Joga E4 Abrindo o caminho Para a dama Então se você toma Aqui Checolino E pode se despedir da torre Ok? E o Iturri manda a torre Tomar C7 Agora Dama D4 Cheque Re H1 E vem mais gente Para o ataque Essa é a posição Olha que coisa Maluca Completamente Essa posição aqui Tá? O Fio vem com Todos os atacantes Sabe aquele time Que botou todo mundo Ronaldinho Bebeto Romário Rivaldo Sei lá Tá todo mundo aqui No ataque Certo? E As brancas Precisam resolver Um problema Agora Se você toma De dama Que tá caindo Um bispo Em D2 Se você toma Em E4 Você tá levando Um garfu Com o peão Indo para F3 Então o que você faz? Jogou bem aqui O Iturri Saga Sacrificou a qualidade Mas agora As brancas Várias jogadas possíveis Por uma torre Por uma torre A posição tá igualada Segura do peixe É fácil Isso aqui de ver Ok? Outra opção aqui Para as brancas Eu posso jogar G toma F4 Também iguala G toma F3 Bis toma F3 E agora Para fazer a alegria Dos comentaristas Quando você tá Numa posição Que você não entende Certo? Você não sabe O que tá rolando Um comentarista De xadrez A coisa que ele mais gosta É quando aparece Uma posição de perpétuo Porque ele Uma variante de perpétuo Ele mostra o perpétuo Do amor Entendeu? E fala Que se empata aqui Desse jeito Toma aqui Cheque Vem Cheque Você não pode Botar o rei na oitava Senão ele toma Sua torre com o cheque Então você precisa subir Cheque E a gente tem Um perpétuo Do amor exótico Ok? Uma variante possível também Outra linha aqui Bem divertida É essa F toma G4 Leva o garfo Mas agora Bis toma F3 Você não pode tomar Que leva um cheque Aqui em E6 Né? Então Torre A8 Bota a torre pra jogar Bispo toma Torre A1 Cheque Variante simples Sólida Fácil Por algum motivo Joga rei G2 E não bispo E1 Aqui Se bispo E1 Você leva um dama Toma B4 Imagina Ou coisa do gênero Então rei G2 E agora o cidadão Toma aqui em G4 Simplesmente Porque agora Eu estou ameaçando mate De dama ou de torre Em G1 Seu rei não tem mais casa Então o branco Tem que tomar em G4 Aí você toma Eu jogo rei H3 Cheque Cobre Troco as danas Rei toma H4 Eu jogo um bispo E5 Agora a gente tem uma posição Então o branco tem 5 peões Pela torre Os peões estão meio bloqueados Entendeu Final Exótico Mais uma vez E o peixe de novo Safra Stockfish 18 Indica Igualdade Ok Então Isso aqui serve pra ilustrar Que Embora A posição Esteja equilibrada Primeiro É muito mais fácil De jogar de pretas É o preto É o preto que está apertando Aqui Ok O Fia estava com sua Tradicional vantagem de tempo Também nessa altura E a posição das brancas É muito difícil Isso às vezes você analisa Com o computador E você não percebe A dinâmica do jogo Você acha que estava sempre Igualado E que agora ele comete um erro Quando na verdade A posição A dinâmica da partida É o branco Extremamente pressionado Tem que encontrar Ideias exóticas Aqui Pra empatar a partida Em vez disso Ele faz um lance Que parece natural Porque ele está tentando Jogar por um cheque perpétuo Mas não existe perpétuo Apenas isso O Fia Toma em D2 E contra a dama É 6 Rei H7 Parece que vai rolar Um perpétil Aqui Rei H6 E dama É 6 Essa é a ideia dele Tá Dama toma F4 Troca as damas E o final é facilmente Ganho para as pretas Porque os peões Estão muito controlados E o Tem tema de mate Aqui depois Que minha torre entrar E uma torre a mais É sempre uma vantagem Substancial Então Ele joga Dama é 6 Talvez esperando o perpétuo Com o rei H7 Dama é 5 Mas o rei Corajoso de no fear Vai para cima E define a partida Rei G5 Não há perpétuo Se dama é 7 Bispo é F6 E o rei Está bem protegido Não tem mais cheque Jogou Bispo é F1 É o famoso lance Joguei e saí correndo Ok Já sabe que vai perder Mas vai fazer mais um lance Deixa a dama aí Mas aqui já sabe que Acabou né O cara está com torre a mais Ataque e ainda tem o lance Então Por exemplo Dama C1 Ganharia Aqui tem Arremate ao gosto do freguês O Fiat jogou O F8 E D6 Dama D1 Ataca o Bispo H4 Tomou Ampassan Outro dia meu filho Estava me perguntando Exatamente Para eu explicar Como era o Ampassan Aí fui Falar para ele Vou te explicar direitinho Todos os detalhes Mas ele procurou no Google Né E já aprendeu Como é o Ampassan Entendeu Tem aqui no chess.com Também A explicação Falei para ele Dar uma olhada Já aprendeu Essa jogada Que as vezes Pega alguns de surpresa Entendeu Mas é Se eu passar Inclusive Se não tivesse Ampassan Seria mate Esse lance aqui Seria bem desagradável Para a sorte do Fiat Né Existe ainda Essa regra Ok Que você pode se debater Né Pode debater Exatamente Né Por que essa regra Foi criada Mas tudo bem Jogou aqui o Ampassan Ainda bem G Tom F4 Torre Tom E agora Dama Tom H3 Torre Tom F3 Acabou Porque não tem mais cheque E o preto que vai dar mate Agora Né Uma partida Como eu disse Magnífica do Fiat Porque Ele além de ganhar As partidas Nem sempre ele ganha É impossível ganhar todas Mas ele sempre joga Para cima Por isso que eu gosto Das partidas do Fiat Por isso que eu gosto Do Manchester City também As vezes me dá Algumas tristezas Natural Mas o time Sempre joga para cima Tá Então você sai satisfeito Independente do resultado É como no Fiat Olhar as partidas do Fiat A gente sempre fica feliz Porque ganhando ou perdendo Ele vai para cima Simplesmente isso Em homenagem A NBA Ok Por sinal No dia que eu gravo esse vídeo Teremos mais um dramático Embate entre Lakers Contra o Warriors De que lado você está Espero que do lado certo Do time De maior tradição Ok Simplesmente isso E Eu vou mostrar O lance MVP Vamos voltar agora Até o final da NBA Com o lance MVP Se eu não me esquecer Ok O lance MVP De cada partida E o lance MVP Dessa partida aqui Não há dúvida Tal qual Não há dúvida Que LeBron James Será o melhor jogador Da partida de hoje O lance MVP Dessa partida Foi D5 Ponto de exclamação Criando o caos Completo No tabuleiro E para encerrar Consegui me lembrar aqui Vou mostrar A precisão Dessa partida Atenção Olho no lance Olha só 86.4% De precisão Para O Iturri Saga E 97% De precisão Para No Fear Simplesmente isso Ok Olha só Ar-condicionado 23 graus Sendo marcado aqui Que cirúrgico Temperatura cirúrgica Para uma partida cirúrgica Também de No Fear 97% De precisão E é isso Espero que você tenha gostado Continuarei Acompanhando as partidas Do Fear E também do Quintiliano Está mais difícil De conseguir ver As partidas dele O site Às vezes Nem sempre O site oficial Nem sempre mostra as partidas Mas estou de olho Para ver as melhores Partidas dos brasileiros Lá no Memorial Capablanca Espero que você tenha gostado Do vídeo E se gostou Não se esqueça De deixar o like maroto Fazer parte da nossa comunidade E também De se inscrever no canal É isso Nos vemos nos futuros vídeos Valeu Abraço